Uma jornalista me perguntava hoje o que me leva a dormir tão pouco, o que me leva a trabalhar tanto, o que me leva a viajar, por exemplo, em 45 dias por 5 países e 15, 16 cidades. E por que eu gosto de ensinar pessoas a contar as suas histórias? A minha resposta é bem simples, eu sou encantado por histórias. Quando terminei a faculdade, eu já busquei um trabalho na área literária e eu tive a sorte na época de começar a trabalhar com um projeto chamado Collins Co-Build. Foi a primeira vez que se usou computação para análise de texto. A partir desse projeto da Collins, desenvolveu-se um sistema chamado Task-Based Learning e me envolvi no ensino de idiomas, em como funcionavam as histórias, como funcionava a fala humana, como funcionava a língua inglesa. E chegou uma hora em que me chamavam de Mr. Task-Based Learning, que era o Sr. Task-Based Learning, porque eu viajava da Inglaterra ao Brasil, à Argentina, ao Uruguai, se não me falo a memória, na Espanha, Portugal, e de repente o projeto começou a chegar ao fim e basicamente quem chegou ao fim junto com o projeto fui eu. E eu me lembro assim, 27 de dezembro de 1999, eu estava desempregado. E como todo mundo que fica desempregado, não é uma fase fácil da vida. Eu me lembro que eu morava em Glasgow, na Escócia, e véspera do milênio, todos celebrando, eu descia do apartamento, às vezes de madrugada, e fazia a volta na quadra, de certa forma, para me acalmar, para pensar, planejar o que aconteceria a partir dali na minha vida. Uma ex-colega me ligou e disse, olha, eu estou começando a escrever um romance e tu poderias trabalhar comigo este romance? Eu disse, não, posso, claro, imagina. Ela disse, claro, se não estivés fazendo nada, eu não estava fazendo nada. A partir do trabalho com ela, ela disse, olha, lembra da nossa época em Lisboa, das feiras de livro, etc? Claro, lembro disso. Pois bem, há pessoas em Lisboa que estão interessadas em que alguém possa vir a trabalhar como autores, porque há toda essa coisa de 500 anos de descobrimento do Brasil, etc. Então, não gostaria de entrar em um desses projetos. Claro, vai ser um prazer. Trabalhei um pouquinho em Lisboa, como autores que estavam interessados, na época, em publicar no Brasil. E aí eu conheci autores brasileiros que estavam interessados no mercado português. Pois bem, lá no meio dessa coisa toda, surgiu um autor brasileiro que me disse, olha, não quer dizer o Brasil para dar uma palestra? Eu me lembro, sim, que era uma plateia grande, talvez uns cento e poucos lugares. No intervalo, a Eliana veio conversar comigo e disse, olha, eu sou uma escritora, eu publiquei tantos livros, tenho agora um romance que eu estou pensando em refazer. Eu gostaria de ser uma das suas autoras. Eu disse, olha, você é uma das minhas primeiras autoras brasileiras oficiais. E eu gostaria de publicar no exterior. Ela disse, tu achas que tu podes me ajudar a publicar no exterior? E aí eu vi como é bom e como é sofrido. Como é interessante essa vida de escritor e como o James desafia a gente a descobrir o nosso potencial. Os anos se passaram e a Eliana foi publicada no exterior. E a Eliana apresentou-me para outras pessoas. Dessas outras pessoas eu fiz um evento no Rio de Janeiro, que foi um evento que eu chamo de Write-In. E foi o meu primeiro Write-In brasileiro, o Write-In Rio. Isso já aconteceu no início do século XXI. E do Rio de Janeiro, a Eliana também era uma das minhas autoras neste grupo de pessoas que participou do Write-In. E ela me indicou para uma amiga dela chamada Márcia Luz, uma grande palestrante brasileira, que residia em Florianópolis. E a Márcia Luz organizou o Write-In Florianópolis, que foi então o meu segundo Write-In em Brasil. E o Write-In Florianópolis trouxe até lá alguma coisa como 25 pessoas. Mas 25 pessoas muito especiais, porque eram grandes palestrantes brasileiros, escritores fantásticos. Por exemplo, o meu amigo Luz Osório já escreveu 24, 25 livros. Quer dizer, este foi o meu público de Florianópolis e a partir dali os convites se multiplicaram. Eu me lembro quando eu saí de Florianópolis, eu saí com alguma coisa como 10 novos autores brasileiros. Sou o Mociveni Santos, ao vivo aqui na Clic TV, em A Hora do Coaching. Quem já está comigo aqui no estúdio, nada menos que James Maxill. Você disse que você trabalha por indicação. Você escolhe quem as pessoas, quem são as pessoas que vão desenvolver o trabalho com você. Sim, as pessoas se candidatam. Vamos falar um pouquinho disso. Para ser um dos meus autores, eu tenho que escolher. Tem que ter a inspiração, tem que ter o talento. Depois disso tem que ter a vontade. Porque só a inspiração e o talento, a pessoa acha assim, bom, tem a inspiração, tem o talento, então eu produzo um texto em um mês. E aí que a coisa começa a ficar mais complicada ainda, porque não é assim. Quem quiser escrever ou quem precisar escrever, lembre-se sempre que tem, sobretudo, um custo de tempo. A pessoa não pode achar que o sonho vai acontecer da noite para o dia, porque não vai. É um longo, é um longo trabalho. Comecei o James numa época que eu estava pesquisando sobre os caminhos, assim, para ser um escritor no Brasil. E eu até vim deprindo com um workshop dele, aqui em São Paulo. Fui lá, assim, saiu muito bem o que esperar. E naquele dia ele meio que destruiu os meus sonhos, assim. Ele tudo abaixa. Ele chegou de cara e falou, ó, quem aqui tem o sonho de ser escritor? Eu levantei a mão. E eu disse assim, tá bom, quem levanta a mão pode sair. O que a gente tem que aprender é ter o objetivo de ser um escritor, não um sonho. Porque o sonho é uma coisa muito abstrata. Depois que eu provei o gostinho dessa coisa do profissional, não dava para mais. Não dava para mais. É uma questão de responsabilidade e respeito com o nosso leitor. Esse é o grande ensinamento que o James me trouxe, a responsabilidade do meu leitor. Uma coisa é quando o professor nos ensina, fazendo o download daquilo que ele aprendeu. A outra é quando ele nos inspira e faz você ir mais além e dar o melhor. E o James tem essa capacidade de fazer com que você vá mais além. Ele até modestamente diz, não, é que eu não faço nada, faz. Ele faz e muito. Mas, sobretudo, realmente o mérito é esse, é que ele nos faz fazer. Eu sempre digo assim, os meus autores são meus heróis, porque eu tenho, por exemplo, autores de Brasília que acordam às 5 horas da manhã, horário do Brasil. O que é normal. E outros também. Outros ficam até tarde, até mais tarde, etc. É, tem que se adaptar. Não tem outra maneira. Já que você está do outro lado do mundo. Sim, o tempo, porque para mim o tempo é internacional. Uma das vantagens da diferença do fuso horário é que, por exemplo, agora eu estou com 5 horas de diferença de Amsterdam, onde eu estava ontem pela manhã. Então, eu posso me acordar mais ou menos pelas 5 horas da manhã daqui. Já vão ser meio-dia em Amsterdam. E eu tenho uma cidade praticamente só para mim. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu disse, olha, eu estou dando muito peso ao meu trabalho no Brasil ou na América Latina. Mas, o que eu faço agora? Eu volto de novo meus olhos para a Espanha, porque eu tinha minha autora como Adoração Cunhago, vendendo literalmente milhares, meio milhão de livros. O que eu disse que hoje este onde este, e eu porque me conheço, e porque sei que sou uma amizadora, e porque continuaré de estar no despertar às 3 e às 1 da manhã, e continuaré chamando de apoio, é muito carinho, e consegui dizer que é minha professora e que me ajuda, e que está sempre comigo, e que James me mandou um mensagem, e ao meio que o seguinte me está respondendo um mensagem, quando eu refiro com o Skype, que está no Skype, isso não passa com todo mundo. Passa só com gente da família. E nesse caso, está conseguindo meu trabalho. Eu tomei uma decisão. Eu disse, olha, eu vou me concentrar na Europa, e na hora de folga eu faço o Brasil. E a Marcia Luz, que já era uma das minhas autoras, me ligou e disse, olha James, tu és responsável por aquelas pessoas educativas, observa o que aconteceu em Florianópolis, vinte e tantos autores, todo mundo gosta de ti, todo mundo quer trabalhar contigo, porque tu não concentras no teu trabalho no Brasil. Não só com ela, que já era uma das minhas autoras, mas com os demais. E disse, olha, Marcia, sabe de uma coisa? Talvez num pulso eu disse, eu vou. Aqui está a minha mala, e agora então é correr para o estúdio, para continuar preparando as palestras. Ainda me faltam dois dias de palestras para preparar. Como ontem foi meu aniversário, então eu tenho algumas centenas de mensagens, mas o mais importante foram os meus presentinhos, porque eu estou com sete dos meus autores, neste momento, lançando livros. Então eu tenho que cuidar para não esquecer ninguém. E também, uma coisa importante, é que eu gosto de preparar listas com absolutamente tudo e, principalmente, rearranjar a vida dos meus autores para o mês de abril e maio, porque eu vou ficar fora do Reino Unido este tempo todo, e trabalhando, e fazendo os eventos, então eu tenho que ter tempo para todos. Eu tenho que criar sempre um personagem incrível. E ela começa a suprimir o pensamento para mim, mas eu estou chateado. Estou ok, esse personagem. Eu simpatizei contigo o personagem. Eu estou na tua cabeça, né? O storytelling que ele vai fazer é desvelar ou nos fazer entender o que está escondido. Quando o pessoal quer escrever, quando o pessoal pensa em dar sucesso, em vender livros, em produzir, a gente tem que ter plataforma. Nós temos que construir a plataforma. Assim, plataforma, não dá. Da bolsa, tirou um estojo florido. Do estojo florido, saiu um par de luvas, e de uma das luvas caiu um pote. Eu trabalho às vezes 14 horas por dia e nunca me canso. Eu gosto do que eu faço. Eu venho acompanhando essa carreira, ou melhor, a projeção do James aqui no Brasil, junto aos autores brasileiros. E eu percebo, realmente, como o James tem essa capacidade de criar essa rede de relacionamento entre os autores, como cada um vai se conhecendo, se agregando. E eu acho, assim, fantástico essa sinergia que existe em torno dele, em torno da literatura. Eu vejo, realmente, como as pessoas se desenvolvem. E eu torço muito pelo sucesso de todo mundo, principalmente pelo sucesso do James, porque eu percebo que ele tem muito foco, ele tem uma visão tremenda de futuro. Então, a partir dos eventos Write-In no Brasil, eu conheci uma autora da Bahia. Essa autora da Bahia apresentou-me para a Marden Mitchell, nos Estados Unidos. e eu e a Marden Mitchell organizamos um evento em Atlanta, o Write-In Atlanta. E nesse evento, nós tivemos a felicidade de contar entre os convidados, digamos assim, dos participantes, o embaixador brasileiro e grandes nomes americanos, como a Carmen Deed estava presente no evento, Mark Hansen, que é o autor do Chicken Soup for the Soul. Neste evento, um dos meus companheiros de trabalho era o Richard Cravelin. Eu conheci o James há alguns anos atrás e fiquei muito feliz de ver que há alguém fora da América que está ensinando storytelling e realmente trabalhando com os alunos e ajudando as pessoas. E ele é maravilhoso com o que ele faz. É muito maravilhoso ver como ele vale a história e a estrutura e traz pessoas que são boas e ajudam a fazê-las ótimas. E o Richard imediatamente disse, olha James, nós temos que fazer alguma coisa em conjunto. Eu disse, claro, eu estou trabalhando no Brasil, há um mercado, eu tenho que trabalhar no sul do Brasil, estou para organizar um evento e ele disse, olha, se quiseres eu participo contigo. Ele disse, muito bem, vamos nós dois então para o sul do Brasil. Eu organizei um evento chamado Write-In Canella, que na verdade foi um evento com dois grupos pela primeira vez. Então aquilo consolidou a minha imagem no Brasil e também consolidou a minha imagem como alguém que trabalha com celebridades internacionais. E agora eu cheguei a Paris de Boston. Aqui em Paris eu vou passar o dia ainda organizando algumas coisas. Aí eu vou para Antuérpia para conversar com os meus autores de livros infantis. E da Antuérpia, eu volto para o Reino Unido. A partir daqui da Inglaterra é onde eu posso lidar com o mercado inglês, com o mercado americano, na verdade com o mercado mundial. Então é importante ter o estúdio do Reino Unido. A questão de contas aqui é que está a fonte de todos os contatos. Olá, eu estou aqui na Brazilian Expo USA 2013. Para mim é um prazer estar aqui e já lançamos o Book In A Box. E agora vamos lançar a ideia do In A Box, o Best In A Box e o Brasil In A Box. Bom, estou eu aqui em México com minha amiga Margarita que organizou o evento. E Margarita vai falar um pouco ao respeito de minha resposta para falar espanol. Olá a todos. Aqui James é uma pessoa tão valiosa e particular que nos faz favor de venir a compartilhar seu conhecimento com nós, esforzándose para que todos podamos entender. Como vocês podem ver, tenho amigos por todo o mundo. Sim, claro que a mim me gusta, me gusta muito a Argentina e me gusta muito todos os países da Latinoamérica. E aqui tem sido o meu ambiente nos últimos anos, o lounge de um aeroporto às 5h30 da manhã. E agora é inacreditável, porque desde aquele momento, quando eu estava desempregado, eu tenho a minha consolidação neste evento que nós chamamos de Writing Canela 2, que na verdade não faz muito tempo, eu me consolidei por completo no mercado brasileiro. A minha fila de autores esperando para ter os tutórios comigo para que eu possa acessorá-los em uma obra do Brasil imenso. Eu trabalho com cerca de 25 autores brasileiros ao ano. E felizmente eu tenho sempre uma fila que passa dos 100 autores esperando para o trabalho. Em alguns países que eu estive, você tem esse label de, essencialmente, imperialismo cultural. Quem é você para vir a este país e nos contar como contar uma história? E no Brasil, há uma espécie de warmth instantânea e um abraço de que nós queremos aprender. Quando eu comecei, eu tenho que dizer que não era tão fácil todo o tempo. Então, eu tive uma espécie de uma espécie gigante. Algumas pessoas pensavam que nunca podiam publicar nada, mas, de repente, são publicados comerciais. E, obviamente, para eles, foi absolutamente maravilhoso. Então, eles falam de alguém e eles acabam de ter confécieis, como o que aconteceu hoje. Antes de conhecer o James McSeal, eu já possuía três livros publicados, que já haviam vendido, no total, cerca de 30 mil exemplares, mas eu não sabia o que era ser autora de best-seller. Só depois de conhecer o trabalho do James, é que eu escrevi o Agora é pra Valer, que é um livro de liderança romanciado, ou seja, um conteúdo técnico embalado por uma história. E esse livro tem me dado muitas alegrias. Não só porque já esteve na lista da Veja dos Mais Vendidos por quatro vezes, sendo uma delas em terceiro lugar, mas porque esse livro tem ajudado muitos líderes no Brasil inteiro. James, ele tem uma capacidade, um dom de extrair de cada um de seus autores o que nós temos de melhor. Eu costumo dizer que ele é um bom espremedor de frutas. Ele nos espreme, espreme, espreme e a gente acaba conseguindo demonstrar o nosso melhor potencial. Eu não estaria exagerando ao dizer que existe um marco na minha vida, antes e depois de conhecer James McSeal. Esse é um dos segredos do James que muitas pessoas querem saber. Ele não coloca a palavra no texto do autor. Ele põe o autor pra pensar. O autor tem que entrar lá na essência e colocar emoção no personagem que está criando. Numa ocasião em Canela, o livro já estava pronto. E eu ainda assim estava ansiosa. E no café da manhã, conversando com ele, ele falou pra mim e disse, Zeli, tu sabe que pra tudo tem seu tempo. Tu criaste uma excelente história e hoje o livro está aí, andando em todo o Brasil. E eu devo tudo isso a audiência. Porque aprendi com ele ali um mundo literário que todo conhecia. Ele disse pra mim assim, olha, a tua história é muito boa, mas é como um diamante bruto, você precisa ser lapidado. E eu acho que é meio que isso que ele faz com a gente, assim, sabe? Trabalhar a gente de uma forma que é super agradável, super amorosa e, enfim, abrir muitas portas. Começamos a trabalhar no British White as a Watch. Não foi uma coisa, não foi por mágica. Eu acho que, por exemplo, nós trabalhamos cerveja nove meses pra conseguir que a Gina aparecesse no show. Porque é o show da literatura britânica e havia, por exemplo, pessoas dos Estados Unidos que diziam assim, Como que vão trazer uma pessoa do Brasil? Várias vezes com a Gina, eu disse em Gina, nós estamos 20% lá, nós estamos 30% e assim os meses foram passando. Nós fomos 40, 50, 40, 55, 60, 55, 70. Até que chegou uma hora que nós fizemos um videoclipe pra MTV, que eu mostrei um sábado. Literalmente eu confrontei e disse, olha, tem alguém melhor do que ela? E toquei o videoclipe. Quando terminou, eles disseram não. Imediatamente eu assinei. Quando nós assinamos, eu escrevi um e-mail pra todos os meus autores. Eu disse, olha, todos vocês têm 15 segundos. E aí então o André Schuch foi uma das aberturas. E fez um belo trabalho, fez feito um mosaico. E as pessoas perguntaram assim, quem é esta gente? Eu disse, olha, esta é a minha gente. E aí o show da DIP foi absolutamente sensacional. Imaginem umas 800 pessoas aplaudindo loucamente. Também eu comecei a consolidar nos últimos anos o que eu chamo de Storytelling Groups. Aqui no Brasil, em Portugal, nós estamos já a caminho do México. Semana que vem eu já estou indo pra Argentina, Uruguai. Me encantou compartilhar contigo, James. Aprendi muitíssimo. E me llevo deste dia algo que tu nos compartiste. Estás em contato com esta parte de tu alma de niño, não? Eu acho que através da história inicial que James nos proporciona, me permitiu viajar e criar a minha própria história. Todos os professores que eu me lembro até hoje, aqueles que eu mais me apaixonei, aqueles que eu ainda consigo recordar a mensagem e o ensinamento que me deram, foi através de uma história. O Storytelling vai trazer, vai enriquecer a minha comunicação. É a comunicação do século XXI. É a nova comunicação de liderança, de tocar nas pessoas. Já temos os nossos contatos na Espanha, pro Storytelling Group espanhol. Já temos o nosso contato na Itália, já com grandes planos pro Storytelling Group Itália. Na outra semana já estava na Polônia, quer dizer, Holanda, Noruega, Bélgica, França, Polônia, Romênia. E, principalmente, grandes planos de, neste ano mesmo, nós começarmos a entrar no mercado asiático. Este é o Chide, Questão de Mulher. Hoje eu estou em Florianópolis, com a presença de uma celebridade do mundo literário, James McSeel. Eu estava vendo um negócio que você chama de Book in a Box. Exatamente. O que é isso? Eu trabalho no grande esquema das coisas, digamos, não é tão barato quanto um hambúrguer. E as pessoas, olha, as pessoas acusam, às vezes com uma certa veemência, de que, digamos, eu trabalho para uma elite. Depende de como tu defines isso, mas, realmente, se tu observar isso que eu te falava no meu estúdio, quando toca o telefone, o Skype e eu chego um e-mail, nove entre dez, são grandes, no mundo deles, celebridades. Então, olha, tu trabalhas com essa gente e nós, e nós que não somos celebridades, e nós que não podemos, digamos, contratar os teus serviços, como falando eu também. E você fez esse projeto para... E eu fiz um projeto para privilegiar essas pessoas. Porque Book in a Box é um processo simples que vai ajudar uma pessoa que tem nenhum ou pouquíssimo recurso financeiro a produzir um texto que seja viável o bastante para a publicação. E aí nós tivemos uma tremenda, uma sorte, como diz a Eliana, nada é por acaso. E a editora DVS se entusiasmou pelo meu projeto e aí convidou os meus consultorzinhos que estavam conversando para escreverem três livros técnicos para começar numa coleção que a gente vai acabar com, literalmente, mais de uma dezena. E o futuro? Quisera eu ter uma bola de cristal? A minha intenção é eu poder consolidar projetos como Book in a Box, consolidar projetos como os grupos de storytelling no mundo inteiro e, logicamente, principalmente, ajudar as pessoas a continuar a escrever histórias, a escrever boas histórias. É isso que eu me propus no começo da minha carreira e que ainda me proponho e vou me propor sempre. Porque, na verdade, é isso que eu sei fazer. Ajudar as pessoas a expressarem aquilo que eles têm de mais bonito e, espero eu, encantar o mundo com todas essas histórias que eles têm para contar. O que eu prometo para mim mesmo e prometo para todos é fazer e continuar fazendo aquilo que eu sei. E, repito, afinal de contas, é a única coisa que eu sei fazer. E, repito, afinal de contas, é a única coisa que eu sei fazer. E, repito, afinal de contas, é um concurso com Elecundo e de maior desde arte para vocês.